Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Primeiro eu queria rapidamente agradecer a Campus Party pela oportunidade, Francesco, equipe da MCI, pela oportunidade de a gente estar trazendo um tema que é muito importante para uma agência de governo como a BDI, que é a digitalização da economia brasileira por meio das startups, ou as startups e a digitalização da economia brasileira. Queria aproveitar também e falar da minha felicidade. A última vez que eu subi num palco da Campus Party, algumas pessoas se lembram, eu subi vestido de Mário, eu estava numa outra fase da minha vida, o Francesco quase teve um colapso, porque ele não queria que eu subisse vestido daquele jeito e a palestra acabou sendo muito marcante, não só por isso, mas por um cara que teve naquele dia comigo na palestra e que hoje está aqui também, que é o João, do Dá Pra Ir, que depois eu vou passar para vocês também. Gostaria muito que vocês ajudassem o João a desenvolver cada vez mais o Dá Pra Ir, ele que foi a cara símbolo da Campus Party de 2015. 2015, então agora vai ser papai também, parabéns João, e a galera do ecossistema, Cacau, Recife, Zenoel, todo mundo, Celinho também que está aqui. Bom, vamos lá. Startups e a digitalização da economia brasileira. O que significa isso? Primeiro explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho do que é a BDI. A BDI é uma agência que existe há 15 anos, é uma agência de inteligência do governo federal. Hoje a única agência para o setor produtivo de inteligência dentro do novo Ministério da Economia. Alguns temas estão sob a nossa responsabilidade no governo federal. Então, Agenda Brasil 4.0, toda a estratégia no país para mobilizar a indústria 4.0, que vocês já devem estar conhecendo tão bem esse tema, do professor Klaus Schwab, ela é tocada integralmente pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A questão de Smart Cities, junto com outros players do governo federal, mas a BDI tem uma iniciativa que é um campo de testes com mais de 100 iniciativas sendo testadas em Xerém, junto com um parceiro nosso que é o Inmetro. O BIM é o Build Information Modeling, que é a construção civil digitalizada. Então, toda a estratégia de digitalização da construção civil, que é esse BIM, passa pela nossa agência. Esse é um ponto muito interessante, porque a nossa ideia é que a partir de 2020, todas as obras públicas possam se utilizar de BIM. Aonde que isso tem interface com as startups? Hoje, a maior parte do setor de construção civil não está preparada para trabalhar com BIM. Uma boa parte dos profissionais de engenharia e arquitetura não estão preparados para trabalhar com BIM. Então, aquelas startups que tenham esse tipo de conhecimento, certamente têm um mercado gigantesco no Brasil a partir desse ano. Conexão startup-indústria. Alguns de vocês já sabem, nós finalizamos o primeiro Conexão Startup-indústria, que linkou várias startups a 10 grandes empresas, 10 grandes indústrias. Entre elas, Natura, Embraer, Caterpillar, Cementos Votorantim, 3M, o pessoal que faz assim já tem que lembrar que é 3M, entre outras. Qual que é a grande vantagem desse programa? Muitas startups estão caminhando para a servicização. E esse é um caminho que leva diretamente ao Vale da Morte em 80% dos casos. Na contramão disso, a indústria brasileira, que pode te dar escala e repetividade, ela precisa das soluções das startups para resolver os seus problemas. Então, você tem ali um campo fértil para desenvolver o seu negócio. Nesse ano, vocês vão acompanhar, a gente está lançando o Conexão Startup-Indústria 4.0. E eu coloquei ali uma palavrinha digitalização, mas o que é isso? Agora, com a mudança, com o novo Ministério da Economia, e é interessante que vocês entendam o que está acontecendo, a BDI recebeu a incumbência do Ministério de criar a estratégia para a agenda da digitalização de toda a economia brasileira. Isso passa pelo quê? Passa pelas startups, passa pelo uso de blockchain, passa por uma série de tecnologias que vocês dominam. e isso vai movimentar a nova economia brasileira. Então, é fundamental que vocês comecem a entender os conceitos que o governo está colocando para digitalizar a nossa economia, que não vão só para a área de comércio e serviços, vão também para todo o setor produtivo, indústria no caso. Volta. Aqui a gente tem alguns dados super interessantes. Eu vou começar a descer um pouquinho, mas esse primeiro é fundamental. Dentro dessa estratégia de digitalização da economia, a gente já sabe que até 2020, ou seja, daqui a um ano, 16 zettabytes de dados úteis, nós vamos ter o uso de mais 16 zettabytes de dados. Ou seja, é um crescimento absurdo, de 2013 para 2020, de mais de 230% no uso de dados, no acúmulo de dados, que vai gerar uma inteligência de dados. Tudo isso deve ser feito por quem? Pelas empresas que vão dominar a nova economia mundial. E as startups fazem parte em todo o mundo desse tipo de assunto. O que a gente está querendo agora, como governo, é ser indutor, principalmente indutor, e destravar os modelos de regulamentação para que vocês possam atuar e participar desse crescimento. Utilizar os dados que vocês já trabalham tão bem para que eles possam fomentar essa nova economia. Uma economia baseada em dados já é uma realidade para diversos países. Se você pegar alguns benchmarks super importantes, como Coreia do Sul, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, você já vai perceber que eles já são... A China, eles já são uma economia baseada no uso de dados. Há dois anos, em 2016, três anos agora, a China assumia a presidência dos BRICS. E qual foi a única demanda que a China colocou naquela reunião dos BRICS com todos os países? Até então, cada país que assumia a presidência colocava quatro ou cinco temas prioritários. A China colocou um só. Comércio eletrônico. Porque é ali que está a maior geração de dados. E eles sabem que é por meio dessa geração de dados, da captação e da inteligência deles é que eles vão dominar a economia global. E esse é um caminho que o varejo e o comércio brasileiro não entenderam naquele momento. E hoje você tem empresas, por exemplo, como o Alibaba, que prometem entregar na questão logística qualquer item em até 48 horas em qualquer lugar do mundo e conseguem captar o dado e trabalhar ele com uma eficiência absolutamente incrível. Comissão Europeia acaba sendo um benchmark importante não só pela quantidade de países, mas pelo desenvolvimento que se tem das startups e dessa economia digital no continente europeu. Então eles colocaram cinco itens para que a gente possa determinar se essa nova economia está indo para frente ou não. Vamos lá. Primeiro, conectividade. Conectividade é um problema gigantesco no nosso país. Enquanto não houver abertura de mercado para que outras empresas possam trazer conectividade, nós ficaremos reféns das Big Four ou das Big Five. O que significa isso? Não existe Smart City, não existe indústria 4.0 sem conectividade. O outro ponto são as pessoas qualificadas. mas conectividade é um grande gargalo que nós temos. Capacidade técnica da população. Eventos como a Campus Party, e eu tenho defendido isso há muitos anos, o Cacau também que está aqui, lá de Recife, que já foi da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas Sensíveis e mais uma série de nomes que estão agregando no nome da rede, a gente defende muito. Esse não é um evento de formador de Belpés. Esse não é um evento de jogar game. Esse tem que ser um evento que, à medida do tempo, vai se transformando e o crescimento daquela área lá fora mostra isso para que nós tenhamos uma juventude, uma geração que forme as próximas, mas baseada no quê? Na programação, na robótica, no uso de tecnologia. E essa é a grande deficiência que a gente tem no nosso sistema educacional. Não se ensina a programação. Vocês estão cansados de saber disso. Não se ensina a programação robótica, não se ensina o básico para que a gente possa trabalhar essa economia do futuro. E pela falta dessa capacitação, a gente fica na rabeira do desenvolvimento tecnológico. E a gente começa a importar mão de obra. E a gente começa a comprar serviço de fora. E aí o que acontece com as startups brasileiras? Nada. Porque a gente começa a comprar tecnologia lá fora, que lá é feito por startup, mas a gente não sabe. Enquanto vocês têm toda a capacidade técnica e de resolução de problemas para estar nessa economia. Acesso da sociedade à internet. Isso hoje já é básico. Mas aí eu quero colocar um ponto importante. Tem alguns que trabalham... Eu estava vendo algumas iniciativas superlegais, inclusive sociais, aqui da questão de tecnologia. Por que eu tenho que sempre fomentar nas comunidades carentes, por exemplo, no Rio de Janeiro, um exemplo, que lá eu só tenho a questão cultural do grafiteiro, cultural do samba, cultural do turismo. Isso não está gerando dinheiro para esse cara. Eu estou formando a nova massa de quebrados da nação. Esse acesso tem que vir por um favela tech. Todo mundo tem que ter acesso à tecnologia. Essa é a base da nova economia, é a base da nova sociedade global. A inovação deve ser pilar fundamental de desenvolvimento do Estado brasileiro. Ponto final. Não tem mais debate. E essa é uma defesa que a gente precisa fazer. integração tecnológica no setor privado. O Conexão Startup Indústria, ele deu para a gente um aprendizado superimportante. Que foi o quê? As indústrias não sabiam como trabalhar com as startups. As indústrias falam assim... As indústrias falavam o seguinte... As startups são um bando de moleque que só fazem joguinhos. E as startups falavam... Esses caras da indústria é um bando de gente velha que não entende do futuro do mundo. Bastou colocá-los na mesma mesa para que a gente pudesse criar uma sinergia e mostrar que a indústria precisava abrir a porta para a startup, que a startup resolveria o problema. Alguns de vocês acompanharam a participação da BDI na história de Brumadinho agora, fazendo um chamado para que as startups pudessem ajudar nas questões relacionadas a esse caos todo, a essa tragédia toda. Garanto a vocês, sem medo de errar, que se lá atrás o Instituto Brasileiro de Mineração tivesse aberto a porta para as startups brasileiras, a parte pelo menos de prevenção e fiscalização dessas barragens estaria sendo muito mais bem feito. Garanto a vocês que se tivesse blockchain na licença ambiental, eu não precisaria de um fiscal que não fez o seu trabalho direito e assinou um papel que acabou acontecendo isso. E vocês dominam essa nova tecnologia. Então essa integração do privado com isso também é fundamental. E a digitalização do setor público, aqui é simples. Não adianta eu ter uma digitalização do privado, sendo que o público te atrapalha. Ou o poder público vira digital, deixa de ser analógico, que é o que ele é hoje. Ou nós não vamos conseguir evoluir. E a pergunta que me fizeram esses dias foi fantástica. Guto, na questão de exponencialidade, é sempre legal fazer exercício de exponencialidade. E se eu não tivesse governo, o que seria da economia brasileira? Essa é uma grande discussão que a gente está levando para dentro do Ministério da Economia e de outras pastas também. Então esses são os cinco pontos que a Comissão Europeia determina para que a gente tenha um índice de sociedade digital. Aqui são algumas estimativas da OCDE. Basicamente, eles mostram a importância do Data Science, do Analytics, para a questão da produtividade. Hoje a eficiência energética é um grande problema em todo o mundo. Na União Europeia mais ainda. Mas no Brasil também. Em algumas áreas a energia é extremamente cara. Você imagina se eu consigo recolher dados o suficiente, trabalhar esses dados e dar inteligência para eles a ponto de resolver um problema de eficiência energética por meio de Analytics, por exemplo. Qual é o ganho de produtividade que eu tenho em relação à nossa economia? Então isso é absolutamente fundamental. E aqui é mais um reforço. Se vocês têm relacionamento com o privado, vocês devem fazer. As startups têm que começar a se posicionar de forma mais profissional nesse trato. Muitas vezes vocês ouvem assim, mas eu já tenho Big Data. Mas Big Data é commodity, amigo. Vocês têm que falar isso. Acumular dados hoje é commodity. A questão é o que eu faço com esse dado. Que inteligência eu gero com esse dado. Que decisão eu tomo com esse dado. E vocês estão nessa dianteira. E aqui é o caos anunciado. Essa parte é muito legal. O índice de digitalização, por meio de uma ferramenta de autoavaliação que a BDI tem e que mostra a nossa média geral no campo de processos, produtos, sistema de informação e organização. Para ser digital, eu teria que atingir a nota 4. Em processos eu tenho dois. Isso se deve também ao uso de ERPs e outras tecnologias que estão melhorando a questão de processos, Six Sigma e outras tantas ferramentas aí que se tem para tudo quanto é lado. Em produtos eu tenho menos digitalização do que em processos. O que acaba sendo um problema. Por que é um problema? Porque mais de 80% das inovações hoje são de ciclo de curta duração. Então mais de 80% do que é criado em produto tem que ter a digitalização envolvida. Se não tem, eu estou atrasado. Sistemas de informação, a gente tem uma nota. Nós estamos conectados pela linha e na parte de organização, contando obviamente essas três questões, na organização a gente já consegue passar um pouquinho do limite de conectado. Mas o que mostra essa média geral de 1.98? que nós estamos atrás do Chile, que nós estamos atrás do Peru e que a gente está atrás de um monte de gente na América do Norte, na Oceania e na Ásia e na Europa. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é se eu tenho 6 mil jovens na Campus Party, se eu tenho um monte de gente na área makers, se eu tenho um monte de eventos pela internet ou aqui ou presenciais, Startup Weekends, Associação Brasileira de Startups, se eu tenho tudo isso trabalhando com vocês, como que eu posso ter o setor produtivo brasileiro com essa média geral? Isso é uma vergonha. Então nós temos um problema aqui. Ou a gente não está digitalizando certo, isso não é um papel do governo, porque o governo tem que ser indutor, não tem que ser provedor. Ou vocês não estão se comunicando com o privado, ou o privado não entendeu para que vocês servem? Isso é algo que é preciso ser resolvido? Bom, aqui já é uma coisa que vocês já devem saber bastante. Eu tenho medo, eu estou pisando nesse negócio, uma hora eu vou cair aqui. As tecnologias digitais mudaram os negócios e interações internacionais. As grandes multinacionais e o Conexão Startup Indústria, comandado pelo Rodrigo aqui presente, que é a coordenadora de inovação da BDI, da gerência de inovação, depois procurem eles para saber sobre o novo edital. Elas já estão demonstrando isso no Conexão. As startups estão sendo olhadas com mais atenção pela cadeia, pelo topo da cadeia, das multinacionais. vou fazer questão de ler isso daqui. Mais de 80% de startups focadas em tecnologia são criadas para atuação global. Só que nós temos uma boa parte no Brasil que acredita ainda, por mais incrível que pareça, que startup vai sobreviver do mercado interno brasileiro. E por esse pensamento absurdo, nós estamos sendo engolidos pelas startups chinesas, israelenses, coreanas, alemãs, americanas, e seja lá mais o que vier pela frente. Startup nasce global, como diria o Amor e Pinho, presidente da BS. Não tem mais possibilidade de vocês criarem um modelo de negócio como uma startup pensando que vocês vão atender só o estado de vocês. Essa é uma parte que eu queria ressaltar aos indivíduos. Nós temos hoje uma nova forma de trabalhar. Uma nova forma de comunicação. Esqueçam os modelos antigos. Eles servem de aprendizado se servirem de aprendizado. Vocês estão construindo no mundo inteiro, não estou dizendo só no Brasil, é no mundo inteiro. A nova economia mundial. Lean, startup. Tudo está levando startup. Startup deixou de ser um modelo de negócio e virou um conceito. Algumas gigantes que estão presentes aqui, Petrobras, Ford, outras tantas empresas, Visa, eles falam assim, nós queremos pensar como startup. É que nem a questão da indústria 4.0. Não é só para a indústria. Nós queremos um Brasil 4.0. 4.0 em tudo. Não só para a indústria. Então, o tema startup virou muito mais que uma empresa nascente de base tecnológica repetível e escalável. E um dos caras, inclusive, que podem ajudar muito vocês, que eu queria aproveitar para cumprimentar, que é o professor Saad, que está aqui. Ele fica em pé justamente para eu enxergá-lo. É brincadeira. O professor Saad é um grande conhecedor também do meio de inovação, professor de alguns MBAs aí, que pode ajudar bastante na formatação. Moral da história. Fugiu o título daqui, mas para que serve para o setor produtivo a startup? É a lição básica que vocês já sabem, mas eu sempre reforço. Vocês resolvem problemas. Para o setor produtivo, ele espera que vocês levem a eles uma redução de custo. Essa redução de custo tem o poder de aumentar a produtividade do setor produtivo brasileiro. É isso que eles esperam de uma reunião com startups. Eles não esperam nada a mais. Eles vão apresentar um problema, vocês vão resolver o problema, reduzir o custo e aumentar a competitividade deles. Se fizerem isso, vocês têm um negócio na mão. Vocês têm um carimbo de uma indústria. Vocês têm escala e fora da servicização. Moral da história? O setor produtivo tem que atuar em colaboração com as startups. Nós temos feito esse trabalho. Fizemos com 10 indústrias, agora nós estamos indo para 30 indústrias, inclusive com Portugal. o terceiro vai ser com Israel, o quarto com a Coreia do Sul, com indústrias, inclusive, de lá. Mas agora nós vamos começar a aumentar a concorrência. A gente quer ver se a startup brasileira é boa para concorrer com o cara da Coreia. Porque se não elevar a régua, nós nunca vamos saber. Então como é que você vai atender uma BRF no mundo inteiro, uma Ambev, uma Embev no mundo inteiro, se você não concorrer com o coreano? Como é que a gente manda a formação de time e vocês estão cansados de saber a parte mais importante da formação de uma startup? As skills do time. Como é que eu mando um cara para fechar um negócio em Paris sendo que ninguém fala inglês nem francês? É um problema conceitual que a gente tem que resolver. E essa é uma palavra que derruba todo o nosso ecossistema. Todo mundo quer ser Belpes. todo mundo quer glamourizar a história. É a fórmula de lançamento. Paga seis mil lá para ter sucesso. Muito bacana. Uma boa parte das startups que estão fazendo centenas, dezenas de milhões no Brasil, elas não têm glamourização. Sabe por quê? Porque ela não aparece. Ela está por trás do sistema. Ela está por trás da marca que está pagando esses milhões para ela. então o quanto vale para vocês ficarem expondo tantos prêmios que vocês ganham, participação em um monte de eventos e no final não fechar negócio nenhum. A digitalização da economia brasileira passa pela profissionalização do conceito de startup e da atuação de vocês não como startupers, mas como empresários, como pessoas de negócio. Sem isso, vocês vão estar sempre buscando aparecer nas pequenas empresas, grandes negócios, na época, nos sites, nas premiações, mas no final das contas, é bacana todo mundo bater no palmo para a gente, mas a gente não tem uma nota fiscal declarada. e isso é muito ruim. Bom, esse daqui foi o primeiro Conexão Startup Indústria, essas foram as 10 empresas que participaram, todas se conectaram com startups, algumas a gente levou, inclusive, lá para a GameXP ano passado, no Rio de Janeiro, a Embraer trabalha com a Virtual Avionics, todas as outras têm alguma ligação com startups, que já fecharam negócios com ela e estão trabalhando em parceria e agora a gente parte, esse foi o edital 2017-2018 que acabou e agora nós estamos no Conexão Startup Indústria 4.0, uma parceria nossa com o time de Portugal, com o CEIA, com a Forescale e que demonstra o quê? Por que a gente abriu isso? Primeiro que Portugal é porta de entrada para onde? União Europeia. Segundo que Portugal é o quê? Barreira quase zero de idioma. Estamos tentando facilitar o processo, hein? Terceiro que vocês também vão poder concorrer com outro mercado. Agora, em contrapartida, três indústrias e algumas startups portuguesas vão estar também, são três, Rod? Seis? Seis startups portuguesas e três indústrias vão estar participando do programa. Não percam oportunidades disso. Vocês vão poder lidar direto com uma Superboc, que é a segunda maior cervejaria de Portugal, por exemplo. Então, esse edital está aberto, eu vou colocar, a gente pulou a... Até quando, Rod? 31 de março. Então, até 31 de março no startupindustria.com.br vocês conseguem acessar e se cadastrar. As indústrias, mais de 50 indústrias, bem mais, mais de 60 indústrias já se cadastraram no Conexão. Faltam vocês para resolver o problema delas. E antes de terminar, eu gostaria primeiro de abrir para perguntas, eu gostaria de fazer, passar um vídeo nosso institucional, que é o nosso pensamento sobre a indústria 4.0. Se puder aumentar só o volume para mim, eu te agradeço. O mundo está precisando de mudança sim, mas é mais do que isso. A mudança está precisando de todo mundo. Lá fora, a indústria 4.0 já começou. Esquece essa história de gigante adormecido. A gente está aqui para acelerar o 4.0 que existe em você. Pensar Big Data é 4.0. Pensar eficiente, descomplicado, convergente é 4.0. Na sua cidade, no seu trabalho, na sua formação. Todo mundo pode pensar, ousar, revolucionar. 4.0 4.0 é uma oportunidade. É uma bandeira para a indústria brasileira. É pensar no seu futuro e na nossa economia. É mais fácil do que parece e mais importante do que se imagina. Seja do agro, do têxtil, da saúde, seja micro ou seja multi, seja 4.0. Somos a BDI, pensando 4.0 por todo o Brasil. Senhores, antes de terminar, eu sou um apaixonado por inovação, eu sou um apaixonado por startup. É muito difícil defender startup no Brasil. Vocês sabem disso. O Cacau acabou de abrir um sorriso ali. Porque é complicado mesmo. A gente sofre muito. Defender startup no poder público é ainda mais difícil. vocês estão intimados a tomarem uma posição a respeito da participação de vocês na economia. E apesar de não ser uma das grandes inspirações que eu tenho que é o Dado Schneider, que ontem eu cheguei de viagem 11 horas só para assistir a palestra do Dado, que eu ia chegar hoje de manhã, mas eu gostaria que agora todos vocês levantassem no último momento. Por favor. Não precisa ter medo que eu não vou mandar tirar a cadeira que nem o Dado, nem ninguém vai dançar, que já dançou todo mundo ontem. Olha só. A gente tem um grande problema. Não precisa ficar com a mão para trás também não. Apesar de eu estar no governo atual, ninguém está... Quando a gente chega em eventos como esse, muitas vezes a gente está sozinho. Muitas vezes a gente tem uma ideia e tem vergonha de falar. O cara do lado tem o dinheiro e tem vergonha de falar. O empreendedor está ali e não consegue se comunicar. Eu, quando era menor, eu estou com 38 anos, quando eu era menor tinha uma guerra sangrenta na televisão, que era a guerra da Eliana com a Mari e com a Xuxa. E a Eliana levava a grande vantagem pela guerra dos dedinhos, a brincadeira dos dedinhos. Estão fazendo uma brincadeira com vocês que é o que eu espero mesmo, que ao final dessa brincadeira vocês queiram isso para vocês, de verdade. eu já passei, eu já quebrei duas empresas, dei certo em outras, em alguns momentos eu me senti sozinho e geralmente é isso que acontece na profissão de empreendedora. então quer ver só você bate um dedinho no outro para mim. Com vontade, pô. Alguém ouviu? É isso que acontece todo dia do empreendedor. A gente dá de cara com portas fechadas, ninguém quer abrir espaço para a gente porque ninguém tem obrigação de ter a nossa visão. Então agora eu quero que todos vocês com vontade batam um dedinho no outro. a história começa a mudar com vontade. Vou gritar com você. A história começa a mudar quando você começa a estudar, quando você começa a ter conhecimento. Continue batendo, não mande parar. Dois dedinhos. aí vocês começam a participar de eventos. Não é o evento da fórmula de lançamento. São eventos que vão agregar para vocês. Vocês vão conhecer outras pessoas, vocês vão ser bem mentoradas. Três dedinhos. Continuem com vontade os três dedinhos. Começa a ter um burburinho, a sua ideia começa a tomar forma. Você aprende a fazer um modelo de negócio consistente, usar metodologias ágeis. Quatro dedinhos. Aí vocês vêm para Campos Party, encontram o Cacau, o Saad, encontram o Francesco que adora falar. Cinco dedinhos na saída da Campos. É isso que eu espero de verdade que vocês entendam. Vocês têm que ter sucesso e a economia depende de vocês também. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer pergunta acho que eu tenho uns dois, três minutos aí. Alô? Boa tarde. Eu cuido de Open Innovation da Accenture para as operações junto com o Paulo Costa. Também há muitos anos que estou estudando todo esse mundo do empreendedorismo, já tive startup e tal. Você falou sobre a questão global que é super importante como estão as startups em Israel e na China que elas já nascem globais. Realmente isso é fundamental uma realidade hoje. Aqui no Brasil a gente ainda não vê isso mesmo como você falou. Eu queria saber a sua opinião sobre o que você acha que deve ser feito e em que caminho que a gente está seguindo. Qual a perspectiva que a gente tem para as startups brasileiras entrarem nesse cenário de preocupação global? Me assusta um pouco. Primeiro, parabéns. A Accenture é uma das empresas que eu mais admiro no Brasil e que apoia muito a questão da inovação e startups, enfim. Me assusta muito a gente ter comunicação no Fortnite com um cara no Japão e eu não consegui falar com ele de negócio. Basicamente, eu acho que falta um amadurecimento para o startup brasileiro de entender como ele pode utilizar toda essa conexão que ele já está inserido para isso virar uma modelagem econômica, para isso virar business. Eu, sinceramente, não sei se essa resposta está na educação, está em casa ou está no amadurecimento da pessoa mesmo. Eu imagino que as startups vão ter que passar por um processo duro nos próximos 3, 4 anos. Já é um cálculo que a gente tem conversado com algumas pessoas de que esse vale da morte no Brasil ele vai ficar assombroso se elas não mudarem a forma de pensar. Se elas não pararem de procurar o glamour e não buscarem a conexão com quem realmente vai dar escala para eles. Então, a gente tem a geração mais conectada, mas ela precisa responder ao chamado. Eu acho que esse já não é um papel governo, não é um papel nem a century. É um papel deles de tentar entender aonde a geração milênio quer estar nesse planeta ou não. Economicamente falando. Vilela, da Unicamp. A minha questão é como é que está o outro lado da mesa? Como é que as empresas, as indústrias estão se preparando? A Fiesp, a Confederação Nacional da Indústria. Que rumo que eles estão indo para a gente dar esse match com eles? Você tem as associações, a Fiesp tem o Acelera, que é um bom programa. A CNI, junto com o Senai, tem o Centro Senai de Inovação, que são bons. Mas eu acredito muito que o ecossistema, que é esse representado aqui na Campus Party, nós devemos apostar nele. Eu não acho que a CNI deveria ter uma iniciativa separada. Eu não acho que o SEBRAE deveria ter uma iniciativa separada. Eu não acho que a BDI deve ter uma iniciativa separada. Eu acho que a gente tem que pegar todo mundo e apostar nessa molecada que faz o ecossistema todo dia aqui na Campus, no Startup Weekend, na Associação Brasileira de Startups. Um dos nossos erros no país é que todo mundo quer ser o pai da criança. A hora que a gente quiser criar uma criança junto, nós vamos ter sucesso com o mercado. Enquanto isso não acontecer, é um bando de ego reunido que acaba não tendo a efetividade que a gente imagina. Aí um país com 200 milhões de habitantes é menor que Israel, que é menor que o Sergipe. Então eu acho que tem também um amadurecimento do lado das associações que tem muito dinheiro de saber assim, aonde eu vou colocar esse dinheiro? Eu posso colocar direto, injetar direto no ecossistema. faz muito mais diferença do que eu criar um programa nosso e ficar falando ah, eu tenho um laboratório de inovação XPTO, de alguns nomes que eu já citei. No caso da BDI, o que a gente faz? Uma parte do dinheiro do Conexão, ele é injetado direto para manter startup focada, dinheiro para ela, para que ela possa se manter focada e resolver o problema da indústria. A hora que ela faz o POC, a prova de conceito, vira uma negociação de mercado. Eu não quero esse dinheiro para mim. Eu só quero fomentar que ela tenha uma conversa mais adequada e mais consistente com a indústria. Eu acho que todos os outros, Senai, Sebrae e outros tantos AIs aí, deveriam pensar da mesma forma. João Paulo, Red Hat. Qual o papel da startup no Omnichannel? Qual o papel da startup no Omnichannel? Cara, eu estava vendo um negócio para você ver que é incrível. Hoje de manhã eu tive uma reunião na Globo sobre uma série de inovação do Fantástico. Eles me perguntaram sobre a questão de Omnichannel. E a gente tem uma startup num laboratório, prova, aqui em São Paulo, lá no Shopping Frey Caneca, que é mó barato. Ela leva, por exemplo, receita acessória para as televisões. Então, você está vendo lá um Big Ben Theory. E aí você fala, caraca, eu queria aquela camiseta do Sheldon. Você abre o aplicativo, mira nela, ela já te leva para a loja. Esse dinheiro já vai como receita acessória para a Warner, por exemplo. Então, o Omnichannel, essas diversas formas de se relacionar com o consumidor, obviamente, elas já fazem parte da nova forma de consumo mundial. Aqui no Brasil, a gente precisa evoluir um pouco. A gente tem alguns casos de quem tem ido muito para a China, principalmente, tem aprendido muito. Então, se eu tivesse que indicar um lugar hoje para fazer uma viagem de benchmark, seria conhecer o que está acontecendo na China em relação ao Omnichannel. Os caras estão arrebentando. Não vai me perguntar nada, Cacau? Oi, Guto. Eu vi que muitos exemplos citados dizem que o Brasil está para trás. O que o Brasil está à frente do mundo? Cara, eu acho que hoje, assim, a gente tem algumas iniciativas. Vou te dar um exemplo incrível. Tem um termo chamado sandbox. São áreas desregulamentadas que você pode, basicamente, entre aspas, testar de tudo. Sem regulamentação. Por quê? Porque no Brasil, se cria regulamentação antes de ter a demanda. aí o que acontece? Você mata a demanda. E esses sandbox são áreas para você testar sem a regulamentação. Você tem uma cidade que é Juazeiro do Norte, né, Rod? Que tem um sandbox. Olha que exemplo. Eu não tenho um sandbox em São Paulo, mas eu tenho em Juazeiro do Norte. Então você tem algumas cidades que estão trabalhando... Já... Ah, tá. É pergunta? Ah, tá bom. Estou achando que os caras já estão cortando o meu tempo, já. Você tem algumas áreas que a gente está evoluindo bastante. A molecada de programação, eu acho que no Brasil, ela... O Brasil tem hoje a segunda força mais temida de hackers do mundo. A gente só perde historicamente para a Rússia. Agora, como eles são utilizados é um outro problema. Você tem uma questão de guerra cibernética ou de segurança de dados, como queira chamar, que os brasileiros são muito bons. Então eu acho que nisso a gente pode, inclusive, estar na elite da discussão mundial. em outras áreas realmente nós estamos atrasados. Não dá mais para tampar só com a peneira e falar que o discurso é bonitinho. Guto, boa tarde. Sou o Lucas da Brasil Júnior. A minha pergunta ela é bem relacionada a essa conexão, né? A indústria, mercado e universidade. O que a BDI e o governo federal hoje vem fazendo para que essa conexão se fortaleça cada vez mais no nosso país? Cara, dentro do governo federal a gente tem algumas esquizofrenias do ponto de vista de programas de startup. primeiro que eu sou fã da Brasil Júnior. O barão que foi presidente da Brasil Júnior é um grande exemplo para mim, jovem. E para mim vocês representam e faço questão de falar a elite dos universitários nesse país. Porque vocês já aprendem a fazer negócio com o apoio dos professores. Vocês são realmente incríveis. O que acontece? Startup virou coqueluche. Então todo mundo quer ter um programa de startup. mas nem todo mundo entende o que é startup. Então hoje você tem vários programas do governo federal que colocam dinheiro em startup para viajar, para fazer benchmark e não sei o que lá e a molecada só fica postando foto na Torre Eiffel. Isso é errado. Mas a startup que está indo também é errada em se aproveitar disso. Porque ela vai lá só para conhecer Paris, para conhecer o Silicon Valley e volta sem negócio. Então você tem uma falta de amadurecimento dos dois lados. Eu imagino que essa política agora do Ministério da Economia ela vai aproximar as diversas iniciativas de startups que se tem. Inovativa, Conexão Startup Indústria, Startout, Startup Brasil, todo mundo, Conselho Nacional de Juventude para que a gente possa ter um caminho lógico traçado de apoio ao crescimento das startups. Agora volto a falar, não é o governo que faz isso. é só a Indutor. Quem tem que fazer é a ABS, é a Techstars, é a Campus Party, são vocês. Boa tarde. Eu tenho lido um livro que chama A Era do Conhecimento que ele pega um pouco, ele fala um pouco da economia, que ele diz que na era industrial, que era que nós saímos, ela é baseada numa economia de escassez e abundância. Quanto mais escasso, mais caro e quanto mais abundante, mais barato. Na era da economia, segundo o que a gente tem visto e o que ele diz no livro, é ao contrário. Quanto mais o conhecimento é compartilhado, mais valor ele tem. Então acaba essa economia de escassez e abundância. E eu estou com isso na cabeça, eu queria saber se você tem algum pensamento para complementar. Cara, eu tenho. Eu tenho vários pensamentos, eu sou hiperativo. Então todo hiperativo tem vários pensamentos. eu tenho um grande problema quando se fala em compartilhamento das coisas. Se você tem um time em que todas as skills são bem divididas e os caras se desenvolvem bem nelas, você tem um compartilhamento de conhecimento fundamental e que é importante. Agora, se você não se desenvolve enquanto empreendedora, não busca conhecimento, não desenvolve as suas skills, você compartilhar o que você sabe é uma desgraça para o mercado. Então compartilhamento só vale a pena se você se juntar com quem efetivamente está trabalhando o seu desenvolvimento, as suas skills. Do contrário, você tem que procurar uma outra saída. Eu acho que a era do conhecimento ela proporciona a gente a se aproximar de um cara do Japão e se afastar dessa pessoa que está do nosso lado agora. Isso também é um problema da tal da abundância. é muita referência para uma geração que não é focada e aí a falta de foco com muita referência faz com que o cara não saiba o caminho a seguir. Então ele fica mudando, mudando, mudando até que ele vai fazer qualquer outra coisa da vida. E lembrando de uma coisa, a gente está falando de startup, mas não ter uma startup não é um crime. Tem que ficar claro. Parece que virou um crime para a geração milênio não ter uma startup. Às vezes você pode inovar em processo, em produto dentro de outras organizações também. Gente, queria mais uma vez desculpem a voz, mas eu queria agradecer a oportunidade que a Campus abriu para a BDI estar trazendo esses temas. abdi.com.br Faço questão de falar uma coisa porque às vezes a gente não tem orgulho do país e de quem trabalha em Brasília, mas eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês. A BDI no ano passado foi eleita pelo TCU, foi escolhida pelo TCU como agência modelo de transparência para todo o governo federal. nós economizamos mais de 40% em dois anos e meio. Hoje a gente tem uma agência que nem parece agência do governo, então eu gostaria muito que se vocês passassem por Brasília, vocês pudessem conhecer o nosso trabalho e que mais do que isso, que vocês passassem a se inteirar mais nessas discussões que estão acontecendo em âmbito federal. Acabou? Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pelo painel, que vocês tenham um ótimo campus party.